Pode falar, irmão. Pode falar a ala aqui. Pode falar a ala. Aqui é M1. Ah, M1. M1 151, tá, patrão? Só pergunta pra mim. Ela pode atender lá. Só pergunta pra mim essas caixas aqui, rodinho, como tá? Isso daí, né, consegue parcelar ela em três vezes, sem juros, tá? Ah, sim. Saíram apenas 230. É a moção delas hoje. Olha. Ganha o microfone, tá? Vem com o controlinho completo. Ah, céu. Melhor qualidade. Ah, aqui é de rodinho, pessoal. Giratório, legal. Esse é o porto que é pra segurar, legal. Muito legal. O pessoal pergunta muito isso aí. Chique. E essa outra maior zona sua? A campeã de venda é essa daqui, mano. Essa daqui, ó, nós faz ela 650 em três sem juros, tá? Ah, sim. Ela muda de cor, né, a luzinha, né? Você tem ideia de quantos vatos que é uma caixa? Cara, essa daqui ela é 160 vatos. Ah. Ela acompanha o microfone. Ela é fonte, não é USB, tá? Ah, sim. Então ela pode carregar na força que ela não vicia a bateria. Ah, sim. Pode chutar e carregando. Meu Deus, eu cortei essa maquininha de barbeada, quanto? Cara, ela tá na promoção. Ela tá saindo a 20 reais. Ela é toda de ferro e ela não abre embaixo, tá, gente? Aí. Ó, toda de ferro, tá? Bem trabalhado, ó. Ela corta o cabelo também ou sua barba? Cara, ela é mais pra barba mesmo, tá? Ah, sim. Pra cabelo tem que ser aquela maquininha maior mesmo. Ela é toda parafusada, não abre embaixo, direto no carregador, ó. Ah, sim. E só pra fechar, é, cara, é carregador turbo, você tem? Turbo eu tenho só do iPhone, cara. Ah, só do iPhone? Não, mas serve, né? Quem sabe, né? Aqui, ó. Ah, legal. Esse daqui é a qualidade primeira linha, tá, gente? Ah, sim. Ó, pessoal. E os carregadores mais simples, você tem? Tenho também, cara. Tem assim, ó. Da Original Smart. Irmão, boas vendas pra você. Beleza? Deus abençoe, muito obrigado. Esse cartão do memória só tá quanto? Cara, o pendrivenho meu, ele tá saindo a 15. Ah, sim. A ala e... Ah, sim, porra. É, preço de varejo atacado sai por 10, tá? E a ala aqui? A ala aqui é M1-151, tá bom? Quem vier fala com o... Lá fala, prazer. Pronto, boa vez, desculpa alguma coisa. Deus abençoe, muito obrigado. É assim, vou postar lá no canal Juninho Plus. Beleza, patrão. Eu faço qualquer coisa, eu faço uma edição dele também, eu posto lá no Cia Plus, que é dois canais. Beleza. Terceiro canal, que é o Jogos. Tá ótimo, tem mais novidades, patrão. Falou, obrigado, irmão. Obrigado, aí. Eu posto aí com o Jogos aí, pra semana que vem. Ó. Pessoal, pessoal, acho que foi super atencioso. Ó, você que pediu caixa de som, né, tem rodinha, excelente preço ali, ó, você que vier na parceira semana que vem, já tem um lugar já pra... pra você estar visitando. Aí, demorou um pouco, mas saiu. Igual, não vou lembrar o nome de vocês que pediu a caixa de som agilatório, mas essas caixas sofisticadas, viu? Acho bonita essas caixas, elas tem aquelas luzes que brilham, né, de várias cores, né? Aí, vou até deixar esse vídeo do rapaz de capa. Porventura, vocês virem aqui na parecida. Vem na banca dele ali, dê essa força pra gente aí. Agradeço. E ele, porventura, você vier, foi na banca dele, comenta também. Vocês estiveram ali um dia ali, é legal, vou ficar feliz. Pode ter certeza. Agora eu vou pegar a reta aqui, vou sair lá no portão da Basílica. Não. Não. Isso aqui é gostoso. Quando a pessoa se interage com a gente, ó, as veemudinhas. Pente cílico. Camisa grifo. Legal. Vários tênis, ó. Tênis lindo. Também o tênis. Não tem cílico. Quarenta e cinco reais a bolsinha. Seventa reais a mochila impermeável. Legal. Fazer o máximo possível pra esse vídeo sair essa semana. Essa, hoje é um domingão bonito. Vem lá de baixo agora. Vamos caminhar aqui. Agora, praticamente, já é a meio-dia. Plambutuvi, ó, vinte reais. Legal. A camisa molhou tudo. Aquela hora eu já tinha pegado o preço de umas calças. Só que eu vou estar postando em outro vídeo. Pessoal, agradeço a vocês e pedindo mais uma vez. Vocês que são inscritos no canal Juninho Plus. Também no Cia Plus. Camisa de Tima. Vinte reais a camisa de Tima. Se inscreva também lá no canal Vlogs Play. Vocês, né, que já são inscritos nesses dois canais. Dá essa força pra nós. Se inscrever nesse terceiro canal nosso, que é o Vlogs Play, né. Tá a foto do meu irmão e a minha de perfil ali no YouTube. Né, a Karen. O cara viesse ver esse vídeo. O Newton. E Maurício. O Ronaldo. Piara Cristina. Galba. Elisete Alves. Vocês podem dar essa força pra nós se inscrever lá no Vlogs Play. Por enquanto, a gente tá devagarzinho lá, mas tá postando vídeo. A demora. Dez reais. Graças a Deus que passou. Ó. Dez reais. Dez reais. Valeu, obrigada. Portão da Basílica. Aqui, ó. Vindo pela Benito Aguaçu. Primeiro portão da Basílica. O trânsito tá engarrafado hoje aqui. Geralmente eu entro lá pela saída 71. Marcação minha. Aí, ó, portão da Basílica. Centro histórico da Basílica velha. Não vou reto não. Viro aqui a esquerda. Não sei se sai mais, dá pra ver. Aí, ó. Passarela que sai da Basílica e vem aqui pra cidade de Romeira. Olha. Hotel Santo Afonso. Ali a Passarela. Bem devagarzinho pra vocês verem como acompanhar a Passarela. Sai do pátio da Basílica que fizemos. Ela passa aqui através das trânsito de ferro. Aí, ó. Olha o santuário aí que vai à frente, né? Que é lá na cidade do Romeira. Bem reto, ó. Passa do lado aqui do hotel... Hotel dos Apóstolos, ó. Pega essa Rook, ó. Ah, pra que é passeio de Baus. Ou usar pra contato. Só pra usar o vídeo. Feitado já manda um abraço para o Newton Aparecido. Calixia. Aí, esse aqui é o hotel. Aí, que ele fala. Top. Passa ele, ó. Vem reto. Passa a Marjana. Olha. Vou tirar o celular. Não tem erro. Tá Marjana no hotel Rainha. Tem sinalização tudo em praca marcana. Aí, outra praca marcana, ó. Passeio de Baus. Rua Rachid Azen. 176. No final da rua Hotel Rainha, ó. Tem uns ônus aqui. Tem um lagar aqui. A rua, cheio de buraco. Vamos cladinho de terra aqui. E aí 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 O estacionamento que eu lhe falar é gratuito. E aí Tem uma lanchonete ali. É, passeio de baus. Fica ali na frente. Tem uma quadra aqui. Pessoal, já, coitado, já montou um abraço pra vocês. Para o Galbo e para o Glaber. Sempre comentem aqui em nossos vídeos. Eu cheguei as margens do Rio Paraíba aqui, ó. Aí um outro barco aqui. Esse aqui não sei o que que é desativado, não sei o que que é. Aguaçu. Então esse aí é o Rio Paraíba, ó. Rio Paraíba é um lugar lindo. Aí tem um pessoal ali, ó. Pra cima. Vai estar já mandando um abraço. Vem para o... Para Karen Emanuele Para Yara Cristina A bausa tá logo ali à frente, ó. Se eu chego mais perto aqui. Essa é a bausa. As pessoas pouco vai chegando. Tá lotando a balsa ali, ó. Já deixa um abraço aí para Tereza Neuma, da cidade de Pernambuco. Quarta abraço pra ela. Todos aí da família. Manda um abraço para o Ronaldo Para o José Maurício José Carlos da Silva Ela tá lotando, ó. Daqui a pouco já tá saindo. Eu só fico aqui até ela sair. Beleza, pessoal? Tamo junto, ó. Top show aqui. Tô chegando mais pessoas. Daqui a pouco já completa a balsa. O pessoal já sai. Aqui é onde eles fazem o desembarque, né? Aqui tem uns botes em cima. Tem quatro botes. Aproveitando a ocasião aqui para mandar mais um abraço para a Beatriz Oliveira. Que mora em Itaí. Um abraço para ela. Também o Júlio Cruz. Deixa outro abraço aí para o Luizinho. Mora em Itapuá, Santa Catarina. E o próximo abraço deixa para a Neia Jerônimo. Ela é de Vargem Grande do Sul. Crivo. Crivo. Mostra, vou pegar só esse preço aqui, tá bom? Aqui, ó. Para adulto é 30 reais. Eu sei que você tem com a apresentação de 15 reais. É. Ah, sim. A apresentação do documento, né? É. E criança de 6 a 12 anos, 15 reais mediante documento. Aceitamos débito, crédito e dinheiro. Capacidade da balsa a 60 pessoas. Tá todos os dias funcionando? Na sexta, não. Sexta, não? Terço. Ah, terço. Terço e sete. Que hora que começa o funcionamento? É, nove horas. Ah, não? A primeira foi a sexta. Ah, sim. Oito e meia. Ah, sim. Obrigado, viu? Vou pegar um folhetinho aqui, pode? Pode pegar. Vou montar. Bom trabalho para você. Tchau. Obrigado. A balsa linda. Lá na frente. Dessa vez eu cheguei mais perto da balsa. Aí passei da balsa. Venha realizar seu sonho. Passei de balsa. Aqui é o número para... Para contato. WhatsApp. A rua. Rashid Azen. Lá na praia. O assento não é. Então é Azen. Né? E o número 176. Jardim Paraíba. Top. Vou pegar o carro aqui. Jardim para ti. Lá na face. Até. E aí... hoje é um domingão maravilhoso aqui ó na ala ó vários vestidos lindos as estampas tá colocando a esposa muito bonito esse vestido inclusive a gente tem vídeo recente aqui de dentro também vamos enxergar a família água, cerveja, refrigerante a gente quer deixar um abraço para o ronaldo pereira sempre comenta aqui em nossos vídeos aproveitado eu quero deixar um abraço para Newton Aparecido para o José Maurício deixe um forte abraço também chegando ali perto da calça vou tentar mostrar ali se tiver muitas pessoas é o conhecido que eu tenho ali eu sempre é atencioso eu gosto de passar nele o universo vai se confirmar se está fácil hoje apesar que hoje tem menos pessoas o preço de uma calça masculina precisando a ala ó calça 65 brussais ó 65 o flumbrutufe ó 25 reais flumbrutufe calças masculina 45 reais é o cê mesmo que eu queria falar rapaz pareceu um rapaz perguntando a um preto de calça masculina você pode falar de uma calça não sei se você quer o vander olivera tá insistindo calça masculina diz é direita que está insistindo comigo tem que passar vou passar no amigo lá ai ó calma ai deixa eu pegar isso aqui também como é que o nome dele? é vander olivera chique vander olivera aqui ó 50 reais é essa com lycra tem a perna mais apertada tá vendo ó ah sim e com lycra mas é bom para se impura né certinho, o bolso, e daí eu tenho a perna mais larga, que é a 100 Lycra, daí é 55 o preço dela, essa aqui é pro pessoal que vai trabalhar mais na roça, tá vendo, ela tem a perna mais larga e ela não gruda, tá vendo, o bolso dela é bom, ó, super, tudo certinho, tá vendo, ó, quanto tá saindo preso essa aí? essa aqui é 55, e aquela lá é 50, entendeu, aí tem a diferença, e um diesel mais clarinho, um diesel mais claro, olha só, essa aqui é a banca aqui, ó, excelente, material, é elástico também, ó, bonito o material, até pra baixar é melhor, né, não força muito na cintura, quem é motoqueiro também, sobe na moto, força muito, vou pegar o cartãozinho, pega o cartão, aqui, ó, alá 237, alá 245, caju modas, nome sexo, né, ó, pessoal, só vocês pausar o rio, vocês vão pegar aí, ó, a chopeia, o whatsapp, irmão, boas vendas pra você, e só pra avisar, as bermudas, o que tá quanto? masculino é 40 reais, alá, 45 a de bolso do lado, eu tenho a polo também, toma 30 do outro, ah, só pede muito polo, tá, 30 reais, né, é, tanto no dinheiro quanto no cartão, é a mesma coisa? mesma coisa, ah, sim, daí também tem as calças cargo, as joggers, as calças cargo que tem o bolso do lado é 70, e a de cima é 60, ah, sim, esse modelo aqui é assim, ó, que tem, tem o pé apertado embaixo, ah, sim, e a frentinha, essa aqui é jogger, ah, sim, daí a carga é essa aqui, que tem o dois quadros, ah, legal, ela é mais larguinha, irmão, obrigado, dá uma ala, então? ala A245, ah, pessoal, quem veio a fala com? aí sim, vou postar esse vídeo essa semana, obrigado pela atenção, aí pessoal, ótimo atendimento, chegando aqui perto da rodoviária agora, aqui a boné, 10 reais, roupa íntima, 1,20, 3,50, promessa cumprida para o Wander Oliveira vamos caminhando, então roupa de academia, aí, jovem, eu pergunto, quanto é o preço aqui? R$ 80, baratinho, tem promoção, pessoal, lá, roupa de academia, blusinha 25, aqui, ó, o jantinho é legal, irmão, obrigado pelo atendimento, só frisando de novo a ala, falou, brigadão, viu? eu trabalhei na casa dele já, só para ter esse osso também, lindas mochilas, lindas camisas, ó, pessoal, vão caminhando, ó, isso aqui é o movimento de hoje, ó, ó, moça, eu já deixo um abraço para Tereza Melma e Maria Helena Zanerá, obrigado pela participação, no caminhando, ó, hoje é um domingo, já é mais de 11 horas da manhã, pessoal, aproveitando, a gente tá com um novo canal, e peço a ajuda de vocês, que estão sempre participando com a gente, a gente tá com o canal Vlogsplay aí, começando, achou? a gente vai passar aqui, achou tudo, é, 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 então, pessoal, tinha dado uma pausa ali, a gente tá com esse novo canal começando, começando a postar os vídeos, ó, devagarzinho, ó, peço, vocês já foram inscritos no canal Juninho Plus, Inicia Plus, se inscrevam lá para nos ajudar, agradeço, vocês já estão aqui participando com a gente, nesses dois canais já, mas daí, peço essa ajuda de vocês aí, virar aqui a câmera aqui, ó, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, segunda, domingo, a gente tá postando vídeo aqui, então vou tá encerrando aqui esse vídeo, se perguntou se você chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva, forte abraço, vou tá encerrando aqui, ou... tô... tá encerrando aqui, eu vou ver com essa!